Eu sou o Hokage. Sato vai voltar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, estamos aqui mais uma vez com o Ninja Voltage. Hoje vai ser para sumonar naquele novo Sasuke que eu estava comentando ontem. E quem não baixou esse jogo maravilhoso, baixe porque quem curte o Naruto compensa. O joguinho é bom demais. Como vocês podem ver, atualizou o jogo. A galera que já joga aí pode ver que atualizou o jogo. E vamos entrar com essa enrolação que ainda vai gastar Shinobit hoje, mano. 1500. 1500, velho. Galera, é o seguinte. Está tendo muita coisa, mas bastante coisa mesmo no jogo aqui. Só que eu não vou estar explicando nesse vídeo, tá? Esse vídeo aqui vai ser exclusivo para sumonar mesmo nesse gacha do Sasuke que está tendo aí. E como vocês podem ver, está tendo muita coisa, mano. Olha para vocês verem. Está tendo muita, como posso dizer para vocês, muita recompensa, tá ligado? Dá para vocês ganhar bastante fragmentos de personagem nas missões especiais. Tem a missão especial do Sasuke para fazer também. E vou entrar no sandbox para mostrar para vocês o que está tendo aqui, ó. Aqui temos, se você tiver 500 Shinobit e não quiser o Sasuke, não tá? Você pode jogar aqui que você vai ganhar um garantido de qualquer um que estiver no jogo, tá ligado? É aleatório, né? Mas compensa, porque é garantido, tá ligado? Aí temos aqui também, ó, o Sasuke aqui, ó. Tem o step dele, né? Eu juntei as 1500 especialmente para fazer o step desse Sasuke maravilhoso aqui, né? Sasuke mandou para o interno. Ele é um personagem de defesa, tá? Não tem muito ataque, mas é um personagem da hora, mano. Acho que compensa jogar assim nele. Aí temos aqui, ó. Você fazendo os steps aqui, ó. Você vai ganhar 30 tickets desse laranjinha que tem aqui embaixo, tá vendo? Com 30 deles, você consegue fazer esse esquema aqui, ó. Jogando em um desses daqui, ó. Você vai conseguir o ultimate de cada um deles aqui. De cada um deles não. De um desses personagens que estão aqui, ó. Por exemplo, vamos pôr no quarto aqui, ó. O terceiro, qual que foi? Aí, ó. O terceiro foi o que mais me incentivou aqui, mano. Eu acho que eu vou jogar no terceiro, não é que eu ganhei os esqueminhas lá. Porque tem o Naruto, tá vendo? Tem o Gaara, tem o Kakashi, o Sasuke boladão ali, tá vendo? Aí, com 30 tickets daquele amarelinho, você consegue jogar um aqui e ganhar um ultimate, entendeu? Então, o que ele vai fazer, né? Vai sumonar no Sasuke, mano. Sumonar no Sasuke. E... Galera, me dê suas forças, mano. Eu preciso, cara. Porque... Nossa, velho. Tipo, o step é bom, tá ligado? Se você sumona três steps de 500 ali, aí o quarto é grátis, tá? Dá pra conseguir. Eu vou ver, mano. Se eu conseguir todas as cartas antes de chegar no terceiro step, eu vou lá e jogo no garantido, entendeu? Vou ver o que eu vou fazer certinho. Se bem que vai dar na mesma. Não tem muito o que falar, não. Galera, vamos lá, então. Partiu novo Sasuke. Vem pra mais, hein? Vou começar atacando quinhentão aqui. Ah, vamos lá, vamos lá. Solvando, hein? Solvando. Linguinha pra baixo. E... Ultimate no meu peito. Vamos lá, irmão. Dá aquela brilhadinha, vai. Fica loucão. Nossa, duas estrelas, né? Pensamos bem já, hein? Duas estrelas aqui, velho. Três estrelas. Esse aqui deve ser do Boruto, né? Não sei se eu já tinha essa aqui. Opa, quatro estrelas. Sasuke, por favor. Sasori, mano. Não quero saber de ver nada de Sasori, não, velho. Meu Deus. Beleza. Kabuto. Acho que o jogo não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, mano. Eu quero coisa do Sasuke, velho. E não é... Não é juts, é brincadeira, né? É coisa desse Sasuke que eu quero, mas não. É juts, né? É juts, né? Por favor, não é cuidado. Ó. Ah, é zoeiro com a minha cara, velho. Não, é esse que eu já tenho, velho. Não, é bom. É bom sim, entendeu? Mas eu quero coisa do Sasuke, mano. Vamos completar esse... Eu tenho que completar o primeiro personagem nosso. Ainda não tem um personagem completo até agora. Ainda não? Ah, já mais um castelo. Beleza. Aqui vai. Sasuke, por favor. Sasuke, primeira. Boa. Boa, 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 boa. Primeiro do Sasuke. A flechinha que rebenta o peitinho do rapaz pra trás. Beleza. Ah! Boa, garoto. Filé. Ah, que beleza. Conseguimos ultimate já, mano. Que legal. Nossa. Só alegria, mano. Só o filé. Beleza. Conseguimos o mais difícil, mano. Ultimate é o mais difícil, cara. Os outros, tipo... A porcentagem de chance é bem mais alta do que o ultimate. Beleza. Ultimate, hein, Panoi. Vem. Panoi, mano. Partiu similar mais again. Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Então vamos pro segundo step agora. Só que é o seguinte. Ah, não conseguiu, mano. Só alegria, velho. Nossa, tô feliz, mano. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui temos um, né. Esse aqui é garantido. Vai vir um ultimate aqui garantido. O que que eu faço? Ó, se sair mais um... Como é que eu... Peraí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu tenho que dar um jeito aqui de saber como é que vai sair mais ultimate pra mim. Entendeu? Eu tenho mais dois step. Como é que eu posso fazer aqui? Ó, se eu tirar mais um ultimate... Se eu tirar mais um ultimate, acho que eu vou jogar nesse aqui, mano. A outra. Não é mesmo? Porque aí vem o... Quem sabe vem um... Sei lá, mano. Meu Madara. É difícil, né. Mas... Vamos ver, vai. Aqui é uma bomba. Ó, eu tô feliz já, mano. Já deu bom, tá? Já deu bom. Ah, só falta mais um pra nós, vai. Quanto mais ultimate, pior. Se quiser trazer mais também. Traz um Pain. Um Sasuke adulto da vida aí também. Não ganha Kram, não. Beleza. Falta mais duas habilidades do Sasuke, hein. Ahn... 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 Maitogai. Ahn... Beleza. Level 2. Habilidade level 2. Ahn... 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 Que Crack. Ahn... Comprei teu Naruto. Comprei teu Naruto torto. Pôrte teu Naruto. Comprei. Pôrte teu Naruto, mano. Que Filé, véi. Deu bom demais, mano. Deu bom demais, mano. Só falo isso pra vocês. Completando Arutão, velho, ensinando Arutai, Hokage, boladão. Beleza, estamos com falta de uma habilidade do Sasuke para completar ele também. Dois personagens completos? Será que é hoje o grande dia? Vou jogar aqui de novo. Beleza. E aí? Ah, duas estrelas, mano. A habilidade do Sasuke, né? Duas estrelas, imagina só. Agora eu vou deixar devagarzinho, porque eu quero prestar atenção no que está acontecendo aqui. Beleza. Mais uma. Mandarinha, achei que fosse outra habilidade dele, hein? Acho que eu estou com duas habilidades dele, mano. Quem sabe já sai o ultimate para nós, né? Fica mais feliz. Está demorando para vir isso aqui. Não, não estou brincando. Deu bom já, deu bom. Vou ficar bravo. Nossa, eu sou tanto da foguete, fi, ó. Bixi. Boa. Completando, né? Nada do... Vem, Sasuke. Matearaço. Vem pra nós, fi. Alegria. Olha, pode vir esse Sasuke à vontade agora. Essa porcaria, não estou sabendo. Que filé, hein, mano? Opa, mais um quatro estrelas. Mais um do Sasuke. Aí sim. Ainda vai deixar ele forte. Mais uma. Olha isso, cara. Nossa, dá para deixar ele boladão, velho. Beleza, chegamos no quarto step aqui. Quem sabe vem mais um ultimate, hein? Vamos lá. Quem sabe vem mais um ultimate leve, hein? Deu bom já, mano. Deu bom. Tranquilão, fico completando o Sasuke. Boladão. Essa card aqui está muito troll, mano. Só vem lá toda hora. Beleza. Mais um ultimate eu não achar ruim, não, mano. Pela verdade, para vocês. Pelo contrário. Beleza, está vindo bastante diferente aqui, né, mano. Duas estrelas, não, mano. Naruto? Nada. Achei que era a habilidade do Naruto. A habilidade do Zabuza. Hidan. É, não veio ultimate, não. Opa, mais uma do Neji, mano. Acho que eu completei a do Neji também. Faltava uma habilidade dele. Mais um do Sasuke. É, não veio ultimate, não, mano. Não, tá bom, tá bom. Estou completando aqui. E agora vamos lá, ó. Vamos pegar os Ticket aqui. Acho que fica onde mesmo? Acho que fica aqui ativamente. Não, não é que não. Inbox. Inbox e traca. Isso. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Os Ticket maravilhosos. Eu não vou tracar o Serop. Né? Né? Ó. Tudo menos Sonserina agora, hein? Vai tacar no terceiro. Por quê? Porque tem o Madara. Tá com o Madara que eu quero também. Porque tem o Sasuke adulto que eu quero também. E tem o Kakashi que eu quero. Ó. Um, dois, três, quatro que eu quero já, né? Quatro. O que mais ali que é da hora? Se eu gostaria de ter. Não. Só os quatro. Minha prioridade é os quatro. Vamos ver aqui. Quatro. E aqui. Aí tem o Pain. Um. Kakashi, dois. O Obito, três. Itachi, quatro. Minato, cinco. Beleza. Cinco. E aqui tem o Pain também. Um. Um. Tem dois Sasuke boladão ali também, né? Velho. O segundo Sasuke ali da Maldição é melhor, né? Com certeza. Deve ser. Deve ser tipo um Rekite, né? Um. Dois. Tem o Itachi, três. Não, esse aqui já não tá tanto, não. E esse daqui, ó. Eu já tenho o do Naruto, né? Só que não é esse daqui. Esse aqui tá ótimo. Eu acho que tá e LED bomb lá, né? Que é aquela biju dama lá. Não, vai ter que ser no três mesmo. Galera. Cara, se vir o Madara, mano. Se vir o Sasuke, tá bom aí. Estouramos hoje, fala a verdade, mano. Pegamos dois Ultimates, contando aqui. Ainda completando dois personagens. Beleza. Deidara. Deidara. A explosão do Deidara é boa. Tá bom, tá bom. Peguei uma boia, né? É de graça, entre aspas, né? Mas tá bom. Só alegria. Agora vamos aqui completar os personagens, né? Shindope. Beleza. Nós temos uns fragmentos do Sasuke. Vamos pegar ele. Beleza. Que beleza. Agora só opar as habilidades aí. Ó, ficou com 40 mil, mano. Só de colocar as cartinhas só dele. Tá vendo? Só alegria. Agora não vai vir aqui o Naruto também, mano. Pera aí. Naruto, cadê o C? É jogo rápido. Só pra não completar o Naruto. Aí ó, faltou uma dele aqui. E essa daqui, ó. Agora eu tenho personagem certo pra me upar, galera. Tipo, eu tava esperando completar um personagem. Pra mim colocar habilidade... É, tipo, vim aqui, ó. Colocar as habilidades, tá ligado? Pra upar, ó. Upar as habilidades. Agora eu já tenho dois que é certo que eu vou upar, entendeu? Que é o Sasuke. Escuta. Só alegria, mano. Só alegria, deu bom demais, mano. Então galera, esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês, né? No meu vídeo de Sumonan, nesse Sasuke maravilhoso aqui. Cara, pra mim deu bom demais. Eu não tenho que reclamar, não, mano. Eu queria o Madara, né? Eu queria o Ultimate Madara, mas é... Tipo, a chance é mínima também, porque é muito personagem naquele esqueminha de ticket amarelo, entendeu? Mas, mesmo assim, deu bom demais. Então galera, fica assim. Eu quero ver vocês jogando também. Eu quero ver vocês tirando carta boa aí. E comenta com nós nos vídeos o que vocês tiraram, demorou? Porque eu quero saber o que vocês tiraram de bom aí também. Então galera, fica assim então. Muito obrigado pela força aí. Até a próxima live vídeo. Eu tô muito com uma coça aí. É nóis. Falou, galera.